Algo invisível puxa o controle remoto das mãos de um garoto Algo invisível puxa um guarda noturno pelas pernas Uma criatura assustadora foi filmada correndo na estrada Assista estes e mais outros vídeos assustadores que estão fazendo sucesso na internet Quer ajudar o canal? Então siga esses passos Se inscreva, ative o sininho e marque todas E após fazer isso comente feito que eu irei dar coração nos comentários de todos que fizerem isso Posso contar com vocês? Feito isso, vamos para o vídeo Atenção, estes vídeos foram encontrados na internet Por este motivo não posso confirmar a veracidade dos mesmos O intuito do vídeo é entreter a audiência Então tirem suas próprias conclusões Este primeiro vídeo mostra algo assustador Um garotinho disse para a mãe que o seu amigo imaginário estava tentando tomar o controle remoto de suas mãos A mãe, assustada com o relato do filho pegou o celular e começou a gravar aquele comportamento estranho da criança O que ele estava tentando tomar o controle remoto de suas mãos nas filmagens, aconteceu algo muito bizarro. Algo invisível puxa o controle das mãos da criança. Poderia um espírito interagir assim com o mundo material? Sim! Um espírito consegue interagir com pessoas e objetos. Então, se este fato for mesmo real, este garotinho está sendo obsediado por um espírito. Bem provável que seja um inimigo de vidas passadas. Já este próximo vídeo foi registrado pela câmera de segurança de um centro comercial. Nas filmagens, mostram segurança noturno dormindo sentado em uma cadeira. O relógio da câmera marca duas horas da manhã, quando algo invisível puxou o segurança pelas pernas. O derruba no chão e depois sai arrastando ele pelas pernas. Bom, este vídeo é assustador. Não sei se é real, mas sei que situações como essas acontecem. Lembram do vídeo do garoto que estava sendo assediado pelo espírito do amigo falecido? No. Então, é possível um espírito interagir dessa forma com um encarnado. E isso é típico de espíritos vingativos ou zombeteiros. correteiros. Este próximo vídeo é também bem assustador. Um casal de americanos estavam transitando de carro por uma estrada deserta à noite e algo passou correndo em frente do carro. As imagens foram gravadas por uma câmera veicular que fica acoplada no painel do veículo. Bom, este vídeo não tem como ser fake, pois o carro estava em alta velocidade e a criatura passou correndo em frente do carro e quase foi atropelada. Então, acredito eu que o vídeo seja autêntico. Mas o que me intriga é, o que seria aquilo? Um ser humano? Um extraterrestre? Ou uma outra criatura que até então pensávamos ser mitológica? Olhando bem a criatura, não me parece ser um ser humano, ter um crânio maior do que um humano normal e corre mais rápido do que um humano. O que vocês acham que era aquilo? Segundo a fonte, este vídeo foi gravado lá na Rússia por uma câmera de segurança de uma rua. Veja este vulto enorme que foi gravado atravessando a rua. O que seria aquilo? É muito maior do que um humano comum. Seria um espírito ou uma outra entidade? O que vocês acham? Este próximo vídeo foi gravado pela câmera de segurança que fica na entrada de uma empresa. O guarda noturno olhou pelo monitor e notou algo estranho passando em frente à empresa. Veja este vulto passando lá do outro lado da rua. Ele caminha como se fosse uma pessoa. Porém, é um vulto. Será este um registro real de um fantasma filmado por uma câmera de segurança? O que vocês acham? Segundo a fonte, este próximo vídeo foi gravado por moradores de uma casa onde estavam acontecendo fenômenos paranormais. O morador decidiu então deixar uma câmera gravando o andar de baixo, pois segundo ele, à noite lá, aconteciam coisas estranhas, como barulhos de passos, coisas caindo e até vozes foram escutadas. Nas filmagens, apareceu um vulto com silhueta humana, que parece atravessar as paredes. Os movimentos que o vulto faz se assemelham muito com os de uma pessoa que está caminhando. Seria esta aparição um espírito que está preso ali naquele ambiente? Acredito eu que sim. Talvez seja um ex-morador da residência, que por ser materialista demais, não quer ir embora, pois ele não quer abrir mão da sua casa. Por isso, ele fica assombrando aquelas pessoas. Ele acredita que ainda está vivo e tenta a todo custo expulsar aqueles que ele acredita serem invasores. Este próximo vídeo foi registrado pela câmera de segurança de um bar. Veja o vulto que foi filmado de madrugada passeando pelo local. Se esta filmagem for autêntica, se trata de um espírito preso aqui na Terra. Como a Terra é um mundo ainda inferior, nela habitam seres inferiores, nós. Por isso, há tantas tragédias, assassinatos, covardias, pois nós, habitantes da Terra, somos espíritos ainda inferiores, somos materialistas demais. Por isso, eu digo com toda certeza, a maioria de nós ficaremos presos aqui na Terra, em um estado de perturbação. E só depois, nós iremos embora. Este próximo vídeo foi gravado durante uma partida de tênis. Veja este vulto que foi filmado durante o evento. O que foi filmado durante o evento? E por último, trago esta filmagem, que foi registrada por uma câmera de segurança, que foi instalada do lado de fora de uma casa americana. Veja este vulto que foi gravado andando pelo local. O que seria aquele vulto? Será que se trata de algo sobrenatural? Ou é algo natural? O que vocês acham? E aí, meus amigos, gostaram dos vídeos? Se sim, deixe aquele joinha maroto e compartilhe com amigos e familiares. Notaram que as visualizações do canal aumentaram? Isso tudo é graças aos compartilhamentos de vocês. Continuem ajudando, que em breve, se Deus quiser, estaremos trazendo novos formatos de vídeos. E também vídeos diários. Tamo junto, família. E até o próximo, se Deus quiser.